Vamos ver um pouco. Atrás, Gabriel! Feio, feio! Granada fraca e nele! Essa biriba, ela demora demais estourar, pia! Toma no cu! Gabriel! Na porta também! Não, por que? Eu não sei jogar não, não confia em mim não, cã! Puta que pariu, alguém clipe aí? Puta que pariu, vai tomar no cu! Eu clipe, eu clipe agora, pra você, meu irmão! Pra você, meu irmão, pra você! Ai meu coração! Coração dele!